Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Luísa e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer plaquinha decorativa para suculentas, flores em geral ou para enfeite de cuia de chimarão. Ou se trocar o palito por um imã também, imã de geladeira e lembrancinhas, chaveiros, a ideia que você tiver. Já colei dois EVA junto, colei com cola instantânea e pintei desse jeitinho aí com tinta marrom para dar esse esfumado tipo madeirinha, tá pessoal? Entre os dois EVA, como eu vou fazer enfeite de marrom, eu coloquei um palito, porém se você não fizer, pode colar a argola de chaveiro ou colar o imã atrás, como vocês preferirem, tá bom? Fiz um arco-íris pintando com tinta e recortei duas nuvencinhas branquinhas também, tá pessoal? Tudo em EVA. Agora, a mão mesmo, vou escrever a frase que eu quiser. Vocês podem usar a criatividade e escrever a frase que quiserem, tá pessoal? Lembrando que o tamanho pode ser feito o tamanho que vocês quiserem também, tá? Já se inscreve no canal, é só clicar no botãozinho e inscrever-se aqui embaixo, é de graça, não custa nada e vocês vão receber dicas e ideias incríveis sempre e sempre. Fiquem ligados nos shorts que tem novidades todos os dias, tá pessoal? Com dicas, ideias, sugestões, passo a passo rapidinhos pra vocês. Deixa seu like, compartilha com todo mundo pro canal crescer mais, quanto mais crescer mais eu consigo atender os pedidos de vocês. Esse vídeo é um pedido que foi feito pra mim fazer ensinando, então tá aí, espero muito, muito que gostem. Comenta o que achou e o que mais você quer aprender que eu faço vídeo ensinando, tá pessoal? Agora, vocês sabem como fazer corações mini à mão, não? Então, vê que eu te ensino com a pontinha de um palito de churrasco ou palito de dente ou qualquer pontinha que vocês tiverem aí, desse jeito. Vamos fazer duas bolinhas, uma do ladinho da outra, desse jeitinho aí, tá vendo? Duas bolinhas de tinta e agora é só puxar pra baixo, formando como se fosse a letra V, tá vendo? E agora é só pintar ali no meio, onde sobrou o espaço e tá pronto o coraçãozinho, pessoal. Super fácil, lindo, rápido e prático, não é mesmo? E dá pra fazer o tamanho que vocês quiserem com tinta. Já me segue lá no Insta, Fernanda Luísa KS, tô postando muito, muito pra vocês. Então, tem muita coisa legal, muitas coisas que eu não falo aqui, eu posto lá, tá pessoal? Então, fica ligadinho lá também. Vou fazer vários e vários coraçõezinhos coloridos, pra nossa plaquinha ficar bem fofinha. Lembrando que pode ser feita com flores também, estrelas, nuvens, corações, bolinhas, o que vocês quiserem. Ou se quiserem deixar sem decorar também pode, tá pessoal? Pode deixar do jeitinho que você gostar mais. Olha que fácil fazer esse coração, não é pessoal? Muito lindo. Comenta aqui se você já sabia fazer corações desse jeitinho aí. E me conta o que mais você quer aprender pra me fazer o vídeo ensinando pra vocês. Agora é só deixar secar a tinta. E enquanto isso, aqui embaixo eu vou fazer um lacinho pra decorar. Pode também ser um coração, uma estrela, um botão, uma pérola, o que vocês quiserem. Eu vou fazer um lacinho com fita número zero, tá pessoal? Super fácil, faz uma bolinha, passa o lacinho em volta e pega a pontinha ali no meio. Agora é só ajustar os tamanhos, pro lacinho ficar bem retinho e bem proporcional. Coisa mais linda, não é pessoal? Vou recortar agora o excesso. E nas pontinhas a gente pode passar um isqueiro ou passar um pouquinho de cola pra fita não desfiar, tá? Eu vou passar um pouquinho só de cola instantânea, bem pouquinho, só pra não desfiar mesmo, tá pessoal? Agora eu vou colar o nosso lacinho ali embaixo na plaquinha. Vou colocar um pinguinho de cola bem na parte que eu quero pôr o lacinho e coloca ele ali e pressiona bem. Fica pressionando por alguns segundos pra ficar bem coladinho, tá pessoal? Olha que coisa mais fofa que já tá ficando, né? E ainda vai vir mais decoração pra ficar mais fofa ainda. Essa é uma dica linda, linda pra fazer de lembrancinhas de aniversário. Vou pôr um estraço em forma de flor também no meio do lacinho pra ficar ainda mais delicadinho. E no final vou ensinar vocês a embalar essas lembrancinhas lindas, tá pessoal? Então, vem dicas por aí. Tudo bem sequinha a tinta dos coraçõezinhos e agora eu vou colar o nosso arco-íris. Vou passar cola atrás dele e também nas nuvens. Tô usando cola instantânea, tá pessoal? Indico ela, porém se alguém prefere usar outro tipo de cola que saiba que seja boa, pode ficar à vontade. Vou colar o arco-íris bem em cima no cantinho da plaquinha. Só pra dar um charme mesmo, tá pessoal? E lembra também de pressionar bem assim, ó, pra ficar bem colado também, tá? Atrás ficou assim e na frente assim. Lembrando que se vocês quiserem fazer frente e verso a plaquinha também pode, tá pessoal? Fica bem linda, especialmente se quiser fazer chaveiro ou enfeite de chimarrão. Olha que coisinhas mais fofinhas, né pessoal? E dá pra fazer as cores, o tamanho, frase, o modelo que vocês quiserem. E agora, vamos embalar essas lindezas. Vou mostrar uma aqui pra vocês, pra vocês aprenderem, tá pessoal? Pra isso, eu vou precisar de um saquinho de embalagem. Usei um bem pequenininho mesmo, só pra caber a plaquinha. E uma fita. Vou usar a mesma fita que eu já tinha feito o lacinho com vocês. Vou pôr a plaquinha desse jeito e fazer o lacinho ali no palito. Caso vocês fizerem uma geladeira ou chaveiro, coloca do contrário a plaquinha, tá? Pro lacinho ficar em cima dela e não embaixo. Vou amarrar em cima do palito ali, pra plaquinha ficar como se fosse um presente. Igual eu fiz quando eu ensinei as mini rosas pra vocês. Fica a coisa mais linda e todo mundo que receber essa lembrança fica apaixonado. Agora, é só amarrar bem firme e fazer um laço, cortar o excesso e assim vai ficar pronta a nossa lembrança. Espero deste já que vocês tenham gostado. Já comenta o que achou e o que mais você quer aprender pra mim fazer vídeo ensinando pra vocês também. Deixa seu like, compartilha com todo mundo. Me segue lá no Insta, Fernanda Luiz AKS. Inscreva-se e ativa o sininho de notificações pra não perder nada. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Este foi o resultado final. Um super beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo com muitas dicas e ideias. Comenta aqui pra mim fazer o vídeo ensinando em especial você com o que você deseja aprender.